Alô, alô, senhoras e senhores, como vão vocês? Esse é o Rodrigo, e ele vai para BGS 2012. Bom, como vocês notaram, eu deixei a voz do capeta fazer a introdução hoje, e é isso mesmo que ela acabou de falar. Eu acabo de confirmar minhas passagens para São Paulo em outubro, e eu vou estar presente lá no Brasil Game Show. E o mais legal de ir para o Brasil Game Show, não é necessariamente ir para os stands e jogar os jogos que vão estar expostos lá. Claro, eu não estou desprezando isso. É muito legal estar presencialmente lá e estar conferindo todas as novidades que eles vão apresentar, mas sem dúvidas, para mim, o que é mais bacana é você poder ter contato com todo mundo que vai para o evento também. Por exemplo, os youtubers que eu assisto, PRKS Edu, Guilherme Gamer, enfim, uma série de caras que estão fazendo vídeos no YouTube há muito tempo, que eu curto bastante os canais, assisto aos vídeos deles, vão estar todos lá. Fora as pessoas que provavelmente me assistem, não são tantas assim, mas que vão estar lá também. E é isso, se vocês forem também para o Brasil Game Show, dê um toque aí, eu vou estar lá sim. A gente dá um jeito de se encontrar lá, trocar uma ideia. Eu sou de Aracaju, então se alguém de Aracaju estiver indo para lá também, dê um oi, que a gente se bate por lá. E quem não for aí, isso independe de onde vocês forem, é sempre legal a gente poder se encontrar, independentemente de onde vocês forem. Se vocês me assistirem ou tiverem, já me viram em algum fórum, em algum lugar da internet aí, dá um alô lá que a gente se fala. O evento vai ser de 17 a 20, eu acho que vai ser 17, 18, 19 e 20, é isso mesmo. Eu comprei um passaporte que dá direito aos quatro dias e uma camiseta, então vamos ver lá. Eu provavelmente vou estar, por exemplo, nos quatro dias. Mas não sorte, né? Porque eu não estou indo para São Paulo unicamente para o evento, não. Já tem um congresso que vai rolar lá um pouco depois, que vai ser em São Paulo. E aí eu, caramba, vi que as datas coincidiram e vou aproveitar para marcar presença lá no Brasil Game Show, que eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Então, é isso aí. Está dando o recado. Se vocês forem também, deem um alô. Ainda está longe, mas, enfim, tempo voa, né? Daqui a pouco a gente já está lá. E falando em pessoas que me veem, recentemente o canal, meu canal, chegou em 400 inscritos, passou a marca de 400 inscritos. Para muita gente isso pode ser uma marca pequena. Deve ser. Na verdade, é uma marca inexpressiva para muita gente no YouTube. Já tem muita gente sendo assistida aí por muita gente. Mas, para mim, é uma marca muito boa, principalmente porque só há pouco tempo eu vim me interessando em organizar mais o meu canal, em pensar que tipo de coisa eu posso colocar aqui. Claro, o mais bacana de tudo isso é que tudo o que eu coloco aqui não tem nada forçado. É tudo coisas. É tudo coisas. São tudo coisas que eu já faço. Claro, já estou fazendo isso há muito tempo. Gosto de fazer isso. Mas, ultimamente, tenho organizado melhor as coisas e colocado no canal de forma mais sistemática para unir aí as coisas que eu gosto com as coisas que podem interessar a quem está acessando o canal, claro. Então, eu agradeço a vocês que já se inscreveram, já me acompanham há muito tempo. Galera do Tempo do Zibo. E também o pessoal que se inscreveu há pouco tempo. Meu muito obrigado também que continuem me acompanhando. Eu vou continuar fazendo vídeos dessas coisas que me interessam e que acho que interessam a vocês também. Não penso aqui em pautas específicas, aquelas coisas de separar dias da semana para colocar tipos específicos de vídeo. Eu até nem tenho um dia da semana específico para colocar vídeo. Mas, esse tipo de conteúdo que vocês já viram aí, eu vou continuar fazendo. E algumas coisas que são um pouco mais complicadas que eu também gosto de fazer, mas que são um pouco mais complicadas, como por exemplo, alguns vídeos externos. Eu penso em alguns vídeos que não sejam exatamente aqui do meu quarto, mas que sejam legais também. Como estou tendo esse retorno, nesse retorno as pessoas estão se inscrevendo no canal, Eu acho que vou investir um pouco mais nisso nos próximos dias, nos próximos meses aí. Então, o vídeo de hoje é só para fazer esse agradecimento e para falar que vou estar na Brasil Game Show também, claro. Isso aí, um abração para vocês. Rodrigo. Oi. Não esqueça de pedir inscrição e joinha. É isso aí. Ouvindo de novo a voz do capeta, está se introvertendo no meu vídeo, mas, enfim, se é para o meu bem, né? Ouçam o que ela disse, inscrevam-se aí no canal se vocês querem receber mais vídeos. Cliquem em gostei se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostam dos vídeos que eu venho fazendo ultimamente. É isso aí, pessoal. Um abração. Falou.